E aí rapaziada, isso que dá Não abastece a moto, acaba a gasolina Agora tá na reserva, vamos ver se a reserva dá pra me chegar em casa Isso que dá rapaziada Não abastece a moto, acaba a gasolina Vamos ver se dá pra chegar em casa, se não der morreu né rapaziada Vamos ver se vai pelo menos Vamos ver se vai né rapaziada, que tá fora Vamos ver né Vai rapaziada, isso que não dá, não abastece a moto, acaba a gasolina Já deixa seu like maroto e vem que vem Comenta aí embaixo rapaziada, vamos ir pro gasolina Toda semana Que é difícil hein Tô andando na reserva Comenta, curte, compartilha, falou, fui, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau